Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Dwarf Fortress aqui no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo. Continuar a nossa campanha, galera, e antes de mais nada eu quero pedir pra você descer aqui e deixar aquele like, se você já conhece a série aqui, se você sabe, conteúdo de qualidade, desce aí, eu tô tentando passar o maior quantidade de conhecimento que eu tenho sobre o jogo que eu tô tentando passar pra vocês, e essa série é pra isso, é pra que você consiga jogar a Dwarf Fortress melhor do que eu estou jogando aqui, tá, galera? Galera, eu tinha reparado numa coisa aqui, tá, nós estamos tendo problema com os animais, tá, com as quias, eu acho que eu cheguei a mostrar as quias, as quias são esses pássaros aqui, ó, são extremamente chatos, enchem o saco de todo mundo, é uma porcaria, tá bom? Outra coisa que nós estamos tendo problema é que nós não estamos construindo blocos na velocidade que a gente precisa, então eu vou dedicar um workshop somente pra fazer blocos, né, por isso que a gente tá abrindo essa área aqui, eu vou fazer mais um Stone Mansion aqui, e esse workshop, ele vai ser dedicado somente pra blocos de pedra, e vai ser isso que ele vai fazer, tá, nós estamos precisando de bloco urgentimétrico. Outra coisa que aconteceu aqui, galera, é que nós estamos fazendo o nosso carvão, finalmente, charcoal, né, mas nós não estamos fazendo smelter de nada, e uma das coisas que eu vi aqui entre o último episódio e esse, é que na, perdão, nos nossos estoques, se eu olhar aqui em Stone, tá, né, Stone, 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 aqui, pronto. Se eu olhar aqui em Stones, galera, basicamente, eu tenho, eu não sei qual pedra é essa, depois eu tenho que olhar que pedra é essa, mas enfim, eu tenho aqui Silver Nugget e eu tenho Copper Nugget, tá, são dois materiais que sim me interessam bastante, Silver e Copper, Copper é bem fraquinho, assim, é melhor do que não ter nada, armaduras de Copper, armas de Copper e tudo mais, mas é um material fraco, Silver é um material um pouco melhor de Copper, em particular, armas de contusão de silver, de prata, né, são muito boas dentro de Dwarf Fortress, tá, galera? Então, eu pretendo usar esse silver aqui pra isso. Silver Nugget, galera, é considerado como, ah, salvo engano, prata nativa, alguma coisa assim dentro do jogo. Então, vamos aqui no job, vamos em Manager, eu vou colocar um job aqui, deixa eu escrever silver, não, é native silver, native silver. Eu quero smelt native silver ore, exatamente isso aqui que eu quero fazer, eu tenho 51 unidades, né, eu quero fazer 51 unidades de barras de silver ore, deixa que isso aí aconteça, né, eu só vou precisar do carvão pra isso, deixa eu dar uma olhada nos meus estoques, rapidinho. Vamos lá, jogo, ok. Ah, vamos, aqui, não, aqui eu quero ir nos estoques, vamos, não vou lembrar o nome, deixa eu ir no enhancement aqui e escrever coal, aliás, é charcoal. Ainda não tem o charcoal, tá? Ah, não tem ninguém fazendo charcoal, eu realmente precisava que alguém fizesse isso. Eu já setei algumas pessoas pra trabalhar como fornacer aqui, tá, galera? No wood fornacer queimando aqui as coisas e tudo mais, tomara que eles venham trabalhar pra isso aí, beleza? Beleza? Beleza, né, galera? Outra coisa que eu fiz, salvo engano, eu configurei isso aqui corretamente, bar blocks, metal, coal, isso aqui tá perfeito, esse aqui, stones, metal wars, ok, bar blocks, só o negócio, tá perfeito, perfeito, galera, maravilha. Ah, e outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, aqui, galera, putz, tá faltando o... Tá faltando as mesas aqui, acho que é T de... é, é T. What the fuck? Pera aí. Build, T... não, build, T, table, 50p de planning mode, perfeito, agora foi. Quero colocar mesas nesse lugar aqui, tá, galera? Perfeito. Beleza, ok. Outra coisa que eu fiz aqui, galera, foi setar esse estoque aqui, ó. Ah, na verdade, não setei não. Ah, tá, eu preciso setar esses estoques aqui rapidinho. Isso aqui é o estoque da nossa taverna, tá, galera? Basicamente, o que a gente quer armazenar? O que a gente precisa armazenar ali? Copos pra galera beber, comida e bebida, basicamente isso. Então, eu vou fazer esses estoques aqui rapidinho e já volto com vocês. Ok, galera, agora eu fiz os estoques, tá? Esse estoque aqui, ele vai aceitar só bebidas, esse aqui, ele vai aceitar só comidas, e aqui, nós vamos aceitar somente... Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mas somente finished goods, somente goblets aqui, olha só, tipo goblets, tá vendo? Somente copos aqui pra gente beber alguma coisa. Tranquilo? Tranquilo, né, galera? Beleza. Outra coisa que eu fiz, eu já setei a mineração aqui pra acontecer nesse andar aqui que eu sei que nós vamos encontrar ferro, nós precisamos de ferro. Deixa eu despausar, deixa os caras fazerem o que eles têm que fazer, hein? E deixa que as coisas aconteçam, galera. Ah, eu descobri uma coisa aqui, galera, salvo engano, é que em order... Não, é... Caramba, onde era? Eu tinha descoberto uma maneira, galera, de a gente trabalhar aqui com cut gems, cortando as gemas sem precisar utilizar o dwarf hack igual eu tava usando, tá? Ah, o problema é que agora eu não vou me lembrar qual, mas enfim, achei um jeito, funciona. Eu acho que funciona, pelo menos. Era em jobless, não era. Enfim, depois, no próximo episódio eu trago essa informação de novo pra vocês. Eu realmente não me lembro aqui agora de cabeça e eu não quero ficar brigando com isso aqui. Build workshop, eu quero masonry, cadê? Masonry, workshop, aqui. Vamos fazer blocos urgentemente, faz microclining mesmo. E boa, faz ali, por favor, alguém. Alguém, por favor, constua aquilo ali. Outra coisa que a gente precisa fazer é um estoquezinho ali pra pedras, né? Tom, vamos fazer ele aqui. Beleza, ok? Deixa eu configurar ele aqui corretamente. Aqui eu não quero metalwar. Eu não quero economic. Other play também não. Só other aqui, perfeito. Wheelbarrels. Eu quero setar pelo menos três wheelbarrels aqui pra carregar rapidinho. E a outra coisa que eu quero fazer é que esse estoque aqui entregue pra esse... Bom, depois a gente faz isso. O workshop ali ainda não tá pronto, então tá beleza. Deixa eu olhar aqui. Todo mundo tá fazendo alguma coisa. Legal. Enquanto a galera tá construindo as coisas que a gente precisa, galera... Cara, eu não tô vendo ninguém vir queimar. Bom, tem uma... Tem uma... Uma madeirinha aqui, tá vendo? Acho que isso aqui é uma madeirinha. Alguém fez, será? Yes! Quem que é esse? Esse cara é o Leombu. Ele tá vindo aqui trabalhar no Wood Fornance e produzindo aqui carvão pra gente. Legal. Porque a gente precisa desse carvão, tá vendo? Carvão extremamente necessário. Pera, isso aqui tá errado. Quantos wheelbarrels tem aqui? Deveria ter mais. Três wheelbarrels pelo menos. E aqui? Dois wheelbarrels. Aqui precisa de wheelbarrels. Aqui não precisa, na real. Aqui não precisa. Aqui tá tranquilo. Ali não vai nem war, nem coisas desse tipo. Um instante tá ok, eu acho. Tá? Tá, beleza. O que que tá rolando? Eu não tenho pedra. Oh God, eu não tenho pedra. Isso aqui é considerado economic? Andesit é considerado economic? Sério? Sério? Isso é considerado economic? Por quê? Durava que não era, mas ok, né? Se é... Fazer o quê? Como é que tá aqui? Que não tá sendo feito? Que a gente não tem bloco, né? O problema. Ah, mas tá bom. Isso que alguém venha pra cá. Eu sei que tem mais um stone masonry, galera. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Dá um read aqui, ó. Olha só. Ah, stone masonry neste momento, que é esse lado aqui, ó. Um, dois... Eu tenho três stone masonry, né? Eu tenho três masonry workshop. Então, por isso que a gente fez ali. Ah, enquanto a galera tá fazendo isso aí, galera... Eu precisaria tirar... Vamos minerar aqui rapidinho. Tá? Vamos minerar aqui rapidinho. Um, dois. Tá bom. Um, dois. Aqui. Aqui tá ok. Beleza. Ok, galera? Basicamente é pra gente conseguir pedra, tá? Basicamente é pra gente conseguir pedra aqui. Tá ótimo. Pra galera fazer o que tem que fazer. Que eles minerarem, né, galera? A gente precisa minerar aqui. Como é que tá aqui? Olha só. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é minério de ferro, galera, ó. Isso aqui é minério de ferro. Ematite. Ematite é um dos tipos de ore de ferro. Interessante. Cinnabar. Cinnabar eu acho que só é vermelho. É simplesmente uma pedra vermelha. Não é nada demais. Não é nada especial. Aqui tem algumas coisas legais. Porque isso aqui, se eu não me engano... Deixa eu até olhar o que que é. É gema mesmo, ok? A gente quer minerar isso aqui. A gente quer minerar isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Perfeito. Isso aqui é ferro. Isso aqui é copper. Tá? Copper. Aqui tem mais um pouquinho de copper. Perfeito. Ok, minera aí. Vai minerando aí, galera. Se a gente achar mais ferro, definitivamente eu quero mais, né? A gente vai precisar. E já já eu vou dar a ordem de manter alguns ferros ali e tudo mais. Deixa eu olhar uma coisa aqui nos meus estoques. Vamos no enhancement aqui. Eu tenho um crossbow. Eu tenho um crossbow e um iron crossbow. Esse iron crossbow tá equipado por alguém, né? Cara, peraí. Isso me chama atenção. Eu não deveria ter um hunter, então? Ok. Hunting. O Shunzin, em teoria, ele é hunting e trapping, né? Ele é o nosso caçador. Por que ele não está caçando? I don't know. Eu tenho um job de fazer bolts, não tem? Ou eu não tenho? Eu não tenho. E talvez isso explique. Eu não estou fazendo munição, galera. Eu não acredito nisso. É sério isso? Eu vou olhar. Geralmente é uma das primeiras coisas que eu seto, mas eu acho que dessa vez eu esqueci. Rock table. Rock door. Bim. Deus do céu. Eu esqueci de fazer bolts, galera. Eu esqueci de colocar bolts. Poxa, eu tinha certeza que eu tinha feito isso. Mas realmente, não tá aqui. Não tá aqui. Vamos mandar fazer um workshop em particular. E você, você está fazendo... Bom, você tem um... What? Tem um wooden bolts aqui. Tá bom. Na verdade, então, a gente tem wooden bolts. Só não tem a galera fazendo, é isso? Tá bom, né? Tem alguém indo construir ali o que a gente pediu. Finalmente. Galera colocando madeira no lugar. Pegando madeira. Etc. Alguém, por favor, pode construir isso aqui, por favor? Preciso que alguém construa aquilo ali. É simples. Não é tão difícil. O cara tá estocando a pedra lá, mas não tá construindo aqui. Preciso de um mainstream. Bom, a gente tinha setado mais mainstreams, né? Deixa eu só marcar uma coisa aqui para o nosso novo mainstream, que eu não marquei. É o tal do arquiteto. O que aconteceu? Ah, um thief. Tá bom. É um ladrão, né? Tomara que ele não roube nada da gente aqui. Sei lá, vou torcer. Vou torcer para ele não roubar aí, tá bom. Fiz um mug. Masterpiece. Legal. Vamos ver aqui. Opa, aqui tem mais ferro. Minera aí. Aqui tem copper. Legal. Bastante minério aqui. Aqui tem ferro e copper também. Aqui tem mais ferro. Legal. Perfeito. Minera aí, galera. Minera aí que a gente precisa. E alguém venha construir esse mainstream aqui, pelo amor de Deus. Alguém venha construir aquele mainstream, pelo amor de Deus. Silver Orr está precisando de Shark Wall. O cara que era para fazer Shark Wall deveria trabalhar mais pesado. Trabalha mais, meu querido. No Job Manager, quantos Shark Wall eu mandei fazer de vez? Make Shark Wall está fazendo de 25 em 25. 25 em 25 é um número razoável, né? Shark Wall demora um pouquinho para você fazer, mas por enquanto é tranquilo. Poderia aumentar. Poderia colocar mais um workshop trabalhando nisso. Não é de todo ruim pensar nisso, na real. Ok. Nosso mainstream aqui está pronto, tá vendo? Eu vou entrar aqui no profile dele. Hello there. Work Orders, tá? Vou adicionar uma order aqui. Eu quero justamente, galera, fazer... Cadê? Rock Blocks. Cadê? Aqui. Rock Blocks, certo? Nós vamos fazer de 50 em 50, perfeito? E esses Rock Blocks aqui, eu vou colocar as mesmas condições de material primeiramente. Já que eu vou fazer de 50 em 50, eu tenho que ter pelo menos 50 pedras para a gente começar a fazer isso aqui, certo? E além disso, eu não quero ter mais do que 200 blocos por aí. Na verdade, vai dar 250, eu vou colocar 150 aqui. Perfeito, ok. Mais do que 150, pronto. Agora a gente tem um workshop especializado em fazer isso, certo? Certo, certo. Deixa eu ver o que está dando de mensagem aqui. Eu apertei A para olhar isso aqui, galera. Precisa de webs, tudo bem. A gente não está achando, está tranquilo. Yarn. E está reclamando ali que a gente precisa de um carvão, porque a gente não tem carvão para fazer smelt dos nossos... Achei microcline. Microcline eu acho que não é nada, na real. A galera lutando. Quem está lutando? Dá para variar o pássaro, né? O pássaro está lutando com alguém aí. Para variar. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui nos animais, galera. Eu queria lembrar... O que era aqui em order? Order. Não, não era. Caramba, me esqueci, galera. Me esqueci completamente. Que pena. Eu tinha achado o jeito de cortar gemas sem precisar do F-Hack. Mas já fugiu. É isso, né? Vamos deixar a galera trabalhar. Tem que esperar um pouquinho. A galera trabalhando. Mais uma mug. Legal. Cara, esse negócio de mugs aqui está correto? Porque não está aparecendo. Deixa eu até ver isso aqui. Mugs, cadê? Make Rock Mug. Deixa eu ver as condições dela. Tem que ter pelo menos 25 pedras. No máximo, 100 mugs. Não, está tranquilo. 100 mugs é tranquilo. Então, enquanto a galera está fazendo isso aí. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos expandir nossos quartos aqui, tá? Vou apertar Designate. Tá bom? Eu vou começar a gravar aqui. Ctrl R. Aperto. Acho que isso está correto. Não está correto. Oh, no. Porque eu comecei daqui, na verdade, mano. Oh, crap. Yes. Play. Play. Yes. E de novo, posso dar play aqui. Designate. Play. Quase perfeito. Play. Minerar esses quartos aqui, né, galera? Fazer mais alguns quartos aí, está ótimo. Perfeito. Como é que está nosso Dining Room aqui? Eu já transformei isso aqui em Dining Room, certo? Já. Perfeito. Menos mal. As mesas estão chegando ali, né? Está tomando muito tempo. Ah, galera, uma coisa que eu não mostrei para vocês, eu especializei alguém aqui, o Frederico Mima, em fazer Smooth, tá? Ele não estava, não tinha ninguém fazendo Smooth, mas é porque eu não tinha setado. Mas agora ele está fazendo, está vendo? Conforme ele vai fazendo Smooth, o lugar ele vai ganhando, ele vai ficando melhor, vamos dizer assim. Ah, uma das coisas que eu mandei, eu mandei build. Eu não tinha mandado colocar umas status aqui? Eu não tinha? Não sei do lado. Alguma coisa aconteceu com o meu save, hein? Vou colocar algumas status aqui, perfeito. Uma desse lado e uma desse lado. Uma desse lado, uma desse lado. Uma desse lado e uma desse lado. Perfeito, ok? Deixa os status aí acontecer. Eu não quero nenhum específico, mas assim que a gente fizer, vou precisar de oito status, né? Oito status. Vamos fazer Job Manager. Que, statue. Rock, statue. Eu quero oito. Pronto. Se a gente puder, a gente faz aí e está ótimo, né? Qualquer estátua valendo só para deixar o lugar aqui mais bonito, né? Só para deixar o lugar mais bonito. Ah, e eu acabei não designando aquele meio ali para fazer Smooth, certo? Certo, galera? Smooth, por favor. Todo esse lugar aqui. Pronto, ok. Agora sim. Agora sim, galera. Agora sim. Senti que a gente começou a tampar mais o floor ali, ó. Hã? Hã? Olha lá. Né? Floor. Eu quero Box Selection. Take Hollow. Fugir Global Settings. Blocks. Perfeito, ok. Você está aqui. Pronto. Quero de Blocks, por favor. Ok. Eu tenho poucos blocos, né? Deixa eu ir para lá. Depois a gente faz isso aqui. Tanto faz. Ah, já sei. Build. If Se. Floor. Ah, nesse lugar aqui, galera, eu vou colocar... Eu vou... Bom, já está o Auto Select. O Auto Select já está. Vai dar louco. Enfim, deixa a galera tampando o restante ali, né? Ainda tem um buraco ali. Mas agora, pelo menos, né? Com três mainstream, nossos problemas de blocos acabaram, né, galera? Nossos problemas de blocos acabaram. Perfeito, ok. Ah, vamos setar esse estoque aqui também. Ah, will give to this. Pronto, ok. Legal. Qual o trabalho que está dando problema? Wooden Barrel. Wooden Barrel acho que deu problema porque aqui está sem madeira, certo? Acho que é exatamente isso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar esse estoque aqui. Eu vou apertar... Na verdade... Na verdade, não. Na verdade, isso aqui vai aceitar de qualquer lugar. É, de qualquer lugar. Isso está correto. Eu quero que ele aceite de qualquer lugar. Aquele carpinteiro ali não tem nada o que fazer. Tranquilo. E a pessoa sem ter o que fazer? No job, exatamente. O Rodrigo. O Rodrigo Felipe está sem ter o que fazer. Que coisa. Cara, o Rodrigo Felipe... Vamos até olhar. Porque eu acho que ele tinha um papel importante. Como assim ele está sem job? Nomear aqui. Rodrigo Felipe, você é o nosso médico. E só? É, basicamente só. Eu vou colocar você, então, para ser operador de... Para ser wood burning também. Porque nós estamos usando bastante wood burning, né? Eu vejo que o cara ali que está fazendo esse processo, toda hora ele para. Então vai você tampar o buraco aí, tá bom. Vamos olhar ali embaixo, galera. Ó. Isso aqui... Pode minerar. Isso aqui também. Isso aqui é copper, basicamente. Perfeito. Ok. Isso aqui é ferro. E também é ferro. Perfeito. Vamos setar mais minerações ali para ver se a gente acha mais algumas coisas aí, né? Galera. Por enquanto está ok. E nossas indústrias aqui estão funcionando bem. Obrigado, na real. Vou ser muito sincero. E agora se a gente vier em stocks aqui, provavelmente a gente acha algumas barras. Vamos até olhar. Ó. Charcoal tem 14. Não, eu só tenho bronze bars. Eu ainda não tenho... Só porque eu tenho só 14 charcoal, né? Eu vou... Talvez eu precise de mais um wood burning. Quer saber? Build. Furnace. Wood furnace. Eu vou precisar de mais um aqui. Tenho uma ideia. Melhor. Tenho uma ideia melhor. Vou fazer o seguinte. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Build e... Wood furnace. Vou colocar mais um aqui, galera. Wood furnace. Fire de microcline mesmo. E tá bom. Já vamos fazer o estoque de madeira aqui, ó. E aqui eu quero... Pelo menos dois cachotes ali, tá bom. Olhei essa pedra aqui e falei... Putz, eu configurei o negócio errado. Mas não, galera. É porque... Tem uma pedra ali simplesmente, meus. Ok. Como é que tá aqui? Minerou. Perfeito. Build. Door. Vamos fazer isso aqui, galera. Plane mode. Plane mode. Pronto. Ok. Vou colocar portas do outro lado também. Não me engano, aquilo ali é ouro, galera. Vou até olhar depois. E agora eu quero colocar algumas camas aqui também, né? As camas eu estou colocando lá de cima ou de baixo? De cima, né? Perfeito. Ok. Pode ser qualquer cama. Deixa o que tem a cama, tá ótimo. Ok. Pronto. Legal. Perfeito. Ele tá reclamando que ele não tem carvão suficiente ainda pra fazer o que eu mandei ele fazer. E eu preciso de um arquiteto. Daqui a pouco vai chegar ali alguém, dar uma olhada, liberar a construção, fazer o planejamento do negócio e tá ótimo, né? Galera, eu tô começando a ficar preocupado. Sabe o que eu vou fazer? Vou setar aqui um negócio que se chama cage, né? Eu vou fazer algumas wooden cages aqui, tá bom? Eu quero 10 wooden cages. Perfeito. Outra coisa que eu quero. Job manager. Eu quero mais mecanismos, tá? A gente vai fazer rock mechanism. Vamos fazer mais 10 rock mechanism aqui. Salvo engano. É só isso, certo? Wooden animal trap, não. Bom, poderia fazer um pouco de animal trap também, não seria ruim. Vamos fazer um pouco aqui também, faz 10 animal traps aí pros hunters poderem utilizar. Isso aqui tá linkado? Não sei se isso aqui tá linkado. Tá linkado, ok. Ufa. Eu não dei um nome pra isso aqui. Vou apertar ctrl N, olha só. Apertei Q, tá em cima da alavanca, certo? Vou apertar ctrl N pra dar um nome pra ela. Isso aqui é o... Por enquanto é o único portão que a gente tem, né? Gate. Gate. Enquanto é isso. Inclusive a gente deveria começar a pensar em um jeito de fechar isso aqui. Né? E um jeito de fechar isso aqui seria... Vou até construir, vou começar a construir aqui já. Build shift set wall, tá? A gente quer construir uma muralha daqui. Deixa eu ativar... Follow. Fazer diferente. Uau. Vai ficar feio, né? Até aqui, hein? Adoraria que fosse de blocos, por favor. Tem blocos? Ah, não vamos construir nada. Enquanto não tiver bloco, tá difícil, galera. Muita coisa aqui ainda pra ser feita. Blocos pra serem colocados, coisas desse tipo. Inclusive, eu tava pensando uma coisa aqui. Eu tô vendo a porta ali embaixo. Quer dizer que esse lugar aqui não tem chão, é isso? Build shift floor. Exatamente isso, galera. Pra ser muito sincero. Tá sem chão ali. A gente precisa colocar chão naquele lugar. Mas ok. Talvez isso tá acontecendo devagar. Não tá maravilhoso, mas tá ok. Por enquanto, tá tranquilex. Por enquanto, tá tranquilex. São traders, não, né? Não. Não são meus anões ali fazendo nada, né? Eles não levaram as coisas pra lugar nenhum também. Eu não sei se eu fiz os stocks também, né? Deixa eu fazer aqui. Eu quero de P, eu quero weapons. Weapons aqui, perfeito. E eu quero de armor aqui também. Deixa eu ver. D de armor. Perfeito. Certo? Certo, né? Legal. Finalmente estão construindo mais um wood burner ali pra mim. Fizeram? Fizeram, ok. Wood furnace. Wood furnace. Ok. Esse lugar aqui, eu vou meio que copiar a mesma ordem, galera. Vamos apertar aqui, make charcoal. Fazer de 25 em 25. Vou colocar a condição de reagente. Eu quero ter pelo menos 25 madeiras. Se eu tiver, eu já posso queimar elas e transformar em charcoal. Isso tá ok. E produtos. Aqui, eu quero... Caramba. Eu quero manter sempre 100 charcoals aqui. Tá ótimo, tá? Perfeito. A gente tem dois lugares pra burners trabalharem e fazer essa... E fazer um estoque aqui pra mim de carvão, né? Pra que a gente consiga começar a fazer carvão. Inclusive, já foi um lá trabalhar, tá vendo? Bom, era pra ter que trabalhar. Aparentemente, ele só pegou a madeira e saiu correndo pro outro lado e tá beleza. Ok, né? Ok. Nossa, o butcher aqui, ele tá correto? Tá correto. Interessante. O que tá rolando? Ele tá falando que a gente não tem pedra não econômica. Bem interessante. Porque isso aqui é granito, por exemplo. E granito é não econômico. Provavelmente... Ah, porque não tá no estoque. Não tá nesse estoque. Esse estoque tá entregando pra cá, certo? Ou esse é o problema? Esse é o problema, galera. Por isso que a gente não tá fabricando as coisas que a gente precisa fabricar, hein? É... Tá faltando howlers e coisas desse tipo. Ah... Será que a gente já fez nossos primeiros blocos? Ah, perdão. Nossas primeiras barras? Ainda não, porque a gente tá com 22 charcoal só. É, galera. Wood burner é extremamente necessário, tá vendo? Wood furnaces. Ok. Ah, vamos pra cá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Mais um pouco de ferro aqui. Olha, pega aí. Tem mais um pouco aqui, hein? Ok. Aparentemente tem aqui, hein? Pega aí também, ok. Aqui, desse lado aqui tem aqui, ó. Ok. Desse lado aqui não tem nada. Beleza. A galera aqui sem ter o que fazer, principalmente os mineradores, não é verdade. Eles têm o que fazer sim. O urbanista não tem nada o que fazer. E os tourer também não tem nada o que fazer, ok? O seu que fazer vai carregar coisas, né? De um lado pro outro. Da maneira que tem que ser. Ó, colocou madeira ali e tal. Falta... Era pra ter mais de um mil barrels nesses lugares. Eu não lembro se eu coloquei só um de propósito, sei lá. Será que tá correto? Tá correto. Hum, deixa eu ver uma coisa. Ó. Em teoria tá correto os meus burners ali. Em teoria. Deixa eu ver como é que tá as camas aqui. Se a gente já fez mais um pouco. Tem algumas feitas aqui nesse canto. Vamos transformar esses lugares em quartos, galera. Importante. Lado aqui também, ó. Tem algumas camas entregues aqui, ó. Tudo transformando em quarto. Perfeito. Essas aqui... Só essa aqui de cima tá entregue, ok? E aqui onde tá... Ah, isso aqui não é quarto ainda? Uau. Pronto, né? Agora a gente tem que esperar entregar o restante, ok? Meu Deus! Alguém leva esses negócios pra lá. Eles estão reclamando infinito que tá faltando tudo ali, né? Basicamente. Estou esperando... Pedras... Estou esperando essas coiseiras, assim. Tá. Estão entregando um pouco de pedra. Volto a entregar a pedra aqui também. Vê que pedra que eles colocaram aqui. É um granito, ok. Isso, ok. Gema. É granito, perfeito, ok. Bastante granito, bastante pedra espalhada de um lado pro outro aqui, né? Principalmente nessa região de workshop. Ah, vou aproveitar... Ups. Abri mais um workshop aqui, simplesmente porque não, né? Mais um espaço ali pra um, assim que a gente precisar. Acho que isso tá ok. Eu realmente não me lembro. Carrying, you need to leave now. Tá pra ser aqui nas ordens mesmo, mas, enfim. Eu não achei isso, não achei, não achei, né? É a vida. Segue o barco. Eu quero saber onde tá meu metal smithing. Porque esse charcoal aqui, em teoria, era pra tá fazendo. E de fato está. Mas cadê o cara que tá fazendo isso aqui? Cadê ele? Compile, mecanismos, plantando, comendo, farmcraft, building, pile, cloth, harvest plant, building, wrap. É. Galera tá brava porque tá dando problema ali, né? Ok. Mas que ia dando trabalho. Nossa, o dining room tá saindo, galera. Devagarzinho aqui. Tá acontecendo, ó. Ela tá levando mug lá pra baixo. E já tem comida? Ah, comida eu não sei, mas bebida aparentemente tem. Porque eu acho que isso aqui tá cheio de bebida. Não. E esse? Esse aqui tem, ó. Dwarf Wine 8. E aqui, será que tem comida? Ainda não, ok. Por favor, estoquem comida e bebida aqui, galera. Nesse lugar aqui tem mugs? Também não, ok. É muito legal ver o anãozinho passando, correndo lá com a canequinha dele, né? Ai, meu Deus, vou ali beber alguma coisa. Muito bom, galera. Tá, deixa eu ver aqui como é que tá com os blocos. Tá fazendo, né? Devagarzinho tá fazendo. Os caras tão tampando ali, isso é bom. Olha lá, devagarzinho tá fazendo, certo? Então, espero que em algum momento a gente termine de tampar aqui. Construir é um pouco complicado mesmo, só um pouco demorado. Tem uns peixes ali nesse poço aqui, tá vendo, galera? Nesse poço aqui tem peixe. Daria pra acertar uma pescaria ali. Tá, eu estou quase desistindo de fazer um estoque, entregar pra um certo estoque, pra um workshop, pra parar de dar esse problema aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Aqui tem... Aqui não tem wheelbarrow nenhum. Aqui não preciso. Aqui eu preciso de wheelbarrow. Eu quero colocar pelo menos três wheelbarrow, ok? Aqui é a mesma coisa, três. Tem um estoque piloto de diversas coisas, né? Ele nem tá entregando pra ninguém. Mas é importante a gente colocar os wheelbarrow simplesmente pra carregar as pedras mais rápido pra esses lugares aí. Porque senão a gente vai ficar sempre demorando da forma que está, né? Aí pegou a pedrinha ali, foi fazer o que ele tem que fazer. Maravilha. Legal. Vamos ver aqui embaixo. Tem um pouco mais de ferro aqui. Tem copper ali também, então vamos minerar. Perfeito. Isso aqui tudo é copper. Aqui é copper. Aqui é ferro. Abaixo. Abaixo, isso aqui tudo é ferro, ó. Olha que maravilha, galera. Isso tudinho é ferro. Inclusive a gente pode começar a pensar em fazer esse ferro aí. Tô só vendo o manager aqui, se a gente já tá terminando as... Ele parou de fazer. Why? Deveria estar sendo feito, eu não sei. Deixa eu ver isso aqui. Cara, 51 de 51 ainda. Alguma coisa não está certa, né, galera? Porque realmente a gente não tá fazendo barra nenhuma. A gente tem 30 charcoal. E deveria estar sendo derretido. Por que aqui não tá? E por que aqui tá tudo escorado? Não deveria. Aqui deveria ter native platino? Não. Native silver ore. Por que raios de motivo eu não consigo, galera? Interessante. Interessante. Inclusive, eu não consigo fazer smelte. Tá certo. Tá fazendo charcoal. Tá certo. É certíssimo, galera. A gente tá fazendo charcoal. É o que de fato precisa. Perfeito. Charcoal vai... Ah, já sei. Sabe o que é? É, exatamente. Esse estoque aqui, ó. Ele tá pra entregar lá. Tá vendo? Ah... Se eu fizer isso aqui, vai funcionar. Porque o charcoal e o silver nugget não tá nesse estoque de cima. Não tá nesse aqui. Então, por conta do que eu fiz, né? Ele vai ficar esperando que as coisas que eu mandei ele fazer estejam no estoque de cima. Se não tá, ele fica dando esse erro. Quase certeza, galera. Vamos ver se o nosso furnace vai vir. Deixa eu até ver quem que tá sendo o smelter aqui. A gente vai acompanhar ele. Nossa, o smelter, ele tá sendo o wood burner também, que não é o ideal, né? Vou tirar... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. O lembu, ele tá sendo o wood burning. Tá vendo, galera? Isso aqui não é o ideal. Vamos tirar, vamos tirar. Perfeito. Eu ainda tenho dois wood burning. Eu fico feliz com isso. Tudo bem que esse cara aqui é stone crafting também. Mas eu tenho pelo menos dois wood burning aí. Isso tá maravilhoso. O furnace operator, smelter, etc. Ele não pode ser o wood burner. Tomaria muito, muito, muito tempo dela. Eu tô vendo que aquele primeiro cara ali, o Júlio aqui, ó. Ele não tá fazendo nada, então ele pode ser o wood burner. Perfeito. Ele vai ser o wood burning. Não tá fazendo nada. Então tá tranquilo. Mas o restante tá ok. E agora, galera? Olha só. Agora ele tá fazendo, tá vendo? Então, querendo ou não, de uma forma ou outra, isso aqui tá sendo fria. Deixa eu deletar isso aqui. Deletar isso aqui. That's ok. Porque não está funcionando da forma que nós gostaríamos. Não dá pra um stock ficar dependendo do outro aqui, não. Perfeito. Isso aqui já vai melhorar em 800% essas mensagens que a gente tá tendo. Vamos aqui na nossa fazenda? Ok. Beleza, galera. Agora as coisas vão acontecer, tá bom? Maca, dá pra usar daquele jeito que você tava colocando? Cara, dá pra usar, mas só não é tão simples, certo? Não é tão fácil. Agora a gente tem charcoal, a gente tá fazendo silver, que é maravilhoso. Se eu vier aqui, eu ia colocar em adicionar. Agora tem um monte de coisa pra gente fazer, tá vendo? Inclusive, ematite ore. Job manager. Smelt. Ematite ore. Cadê? Ematite ore. Eu vou fazer de 25 a 25. Esse 25 a 25 aqui eu vou colocar algumas condições. Eu tenho que ter pelo menos 25 ore de ematite. E eu tenho que ter pelo menos 25 carvão pra começar a fazer isso aqui. Isso aqui tá ótimo, certo? E eu... Na verdade eu posso fazer isso aqui pra sempre. Não tem porque eu manter ematite ore. Eu posso transformar tudo em barra. Acho que isso aqui tá ok. E agora a gente precisa de pig iron. Pig iron bars. Exatamente. Eu preciso de pig iron bars. Vou colocar aqui pra fazer... Pig iron bars. Eu não preciso de tanto. Ou é pig iron que eu preciso de muito? Porque, se eu não me engano, pig iron é o steel, certo? Não, não. Pig iron... Pig iron, galera. É um componente de steel. Exatamente. Então, vamos escrever aqui. Pig iron bars. Eu preciso de... Vamos fazer de 15 em 15. Tá? E aqui é a mesma coisa. Vamos colocar condições e reagente. Tá? Eu quero... Tô fazendo de 15 em 15. Tem que ter pelo menos 15 iron bars. Se eu não me engano, é um pra um. Luxe stone também é um pra um. Isso aqui, refined coal. Tem que ter pelo menos 15 também pra conseguir fazer. Ah, eu não preciso de duas vezes disso aqui. Eu acho. Eu não preciso. Vou deletar essa última. Certo? Acho que tá correto isso aqui, galera. E eu quero manter sempre ali um estoquezinho de... De 15. Pronto. Ok. Perfeito. E aqui nós vamos com steel. Nós vamos fazer make steel bars, tá? Steel bars eu quero fazer várias. Quero manter um certo estoque. Eu quero fazer de 50 em 50. Tá? Sempre que possível. Vamos colocar aqui. Vamos colocar condições, tá? Eu preciso de... 50 iron bars. Na verdade, isso não vai fazer sentido. Porque eu não tô fazendo 50 em 50. Vou colocar de 10 de cada aqui. Tá ótimo. Se tem 10 de cada, você vai fazendo até ter 50 e tá bom. Até dar 50 e tá bom. Acho que isso tá ok. Só não preciso de call duas vezes aqui. Tranquilo. E eu quero de produto aqui também. Eu quero... Ops. 10, ok. E aqui, galera. Eu quero manter pelo menos 50. Mas até mais steel. Mas enfim. Faz bastante steel aí. É nóis. Faz o que tem que fazer. E boa. Certo? Certo. Como é que tá aqui? Rock blocks tá saindo. 50 em 50. E agora a gente tá começando a fazer silver ore. Boa, galera. Finalmente agora está acontecendo, né? Finalmente está acontecendo. Tá tranquilo. Galera, tá rolando as pedras que precisam. Legal. Como é que tá aqui? Venerar até aqui. Vou tentar achar mais ferro. Esse lado aqui ainda tem. Tem mais um pouquinho de copper. Perfeito. Aqui tem também. Cara, eu vou fazer até lá embaixo. Não tem problema não. Tá bom. Venerar aí. Quebrando essas pedras aqui. Vendo se a gente acha mais minério de ferro. Não é o caso ali. Não achamos mais. Mas tá bom. O nosso amiguinho ali. Continuar minerando pra gente achar nossos minérios. Tá ok. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mais gemas aqui. Legal. Mais ferro aqui. Mais gemas aqui. Perfeito. Gemas acabaram. Mas tem mais ferro aqui. Mais um pouquinho dessas pedras vermelhas. Ah, aquilo ali não é copper. Isso aqui são essas pedras vermelhas. Tá bom. Beleza. Gotcha. Talvez nem valha a pena minerar isso aqui, né, galera? Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Deixa eu ver como é que tá aqui em cima. Quase lá, né? Quase lá. Eu vou encerrar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais que pra vocês verem vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.